E aí E aí E aí olá galera aqui é o Yuri falando e bom eu queria dizer que o dono desse canal é incompetente e não posta vídeo a um mês ho 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 eu apareci aqui porque eu sou muito mais interessante que ele ho 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 tá chega Eu comecei esse vídeo aqui com o meu cachorro Porque eu fiquei sabendo por aí Que cachorro dá view no Youtube E porque sinceramente vai ser a única coisa Interessante desse vídeo, cara Ele não tá feliz Porque esse vídeo aqui vai ser basicamente só Uma atualização geral aí Por que que eu fiquei sumido aí um tempo De novo E dá uma explicação geral das coisas, né Bom, primeiro porque Eu acabei de trancar minha faculdade, na verdade Calma aí, meu cachorro tá Ele gosta de ficar na minha cama Eu tranquei minha faculdade porque Meu prazo de utilização do FIES acabou O financiamento Que eu usava, né, na faculdade E a gente não tem Condição de pagar integralmente a mensalidade Eu tô desempregado Então a gente optou por trancar Esse período e possivelmente Eu voltar no período que vem Aí vocês podem dizer, ah, mas isso é ótimo Guilherme, porque agora você tem mais tempo De lidar com o canal Agora você pode fazer várias coisas pro canal E não é bem assim não, cara Porque eu tô muito focado Nos últimos dias em Arranjar um emprego Que é uma coisa que eu já deveria ter feito Há um tempo Pra eu começar a ganhar meu dinheiro, sabe Começar A ter um retorno E possivelmente Pagar minha faculdade no período que vem Então Minha mentalidade tá 100% nisso, cara Tô mandando currículo No LinkedIn o dia inteiro Minha vida virou mandar currículo Minha vida virou Se aplicar pra trabalho Tá ligado? Então Eu não tô com Muito assim A mentalidade de Fazer vídeos, sabe De produzir coisas De mídia De dublagem Só não tô Na vibe, cara Sabe? E não tô com muito tempo também Como eu gostaria Porque eu tô toda hora Mandando currículo E pensando em currículo Então é isso E é por isso que não tem saído tanto vídeo Mas eu vou me esforçar pra Nesses próximos meses aí Tentar dar um gás no canal Quando eu puder Na medida que Essa vontade De criar Volte Entendeu? Mas bom É isso E também queria dizer que Na próxima semana Eu vou ir Pra uma viagem Aliás Amanhã Aliás hoje Porque é de madrugada Eu tô gravando esse vídeo aqui 1h40 da manhã E eu vou viajar Às 10 horas Com minha família Minha mãe Meu padrasto E Uma galera aí E vou de segunda a sexta agora E só vou voltar Na sexta Então vai ficar mais um tempo aí O canal parado Infelizmente E o que mais Eu queria gravar isso aqui antes Porque tem muito tempo Que eu tô silencioso E queria falar com vocês E bom Eu não sei como tocar o canal Daqui pra frente Sinceramente, cara Por um lado Eu tô quase chegando Em mil inscritos Por um lado Eu tenho muito orgulho De algumas coisas Que eu produzi aqui De algumas pessoas Ainda me apoiarem Apesar de eu estar Sumido alguns dias Mas por outro lado Eu não sei O quão grande Os projetos vão ser Entendeu? Porque eu vou começar A priorizar mais Coisas de trabalho E de emprego Agora Que eu deveria ter Valorizado há um tempo Atrás já, né? Então Não sei como vai ser Talvez eu continue Fazendo projetos menores Talvez eu faça Um projeto maior Só que com mais tempo Eu ainda vou estudar isso Planos futuros Bom Eu queria falar aqui De alguns vídeos Que eu prometi Que ia fazer E ainda não saíram, né? Como por exemplo O vídeo da dublagem Do filme do Joe Do Mario Que eu tava fazendo Até pouco tempo atrás Já gravei todas as vozes dele E só falta Realmente fazer A sonorização, né? Colocar efeitos sonoros E músicas e tal Só que é bem trabalhoso E o vídeo de cyberpunk O cover português De Never Fade Away Do cyberpunk Que também tava bem da hora Só que eu não Desanimei Porque o cyberpunk Saiu do jeito que saiu, né? Agora com os patches Talvez saindo Então talvez dê pra terminar Esse vídeo também Aí nos próximos meses Pelo menos até o fim do ano E, bom Ainda tem mais algumas coisas Que eu quero fazer Algumas dublagens de filmes Ainda quero fazer Algumas animações Também quero fazer A continuação Da série dos Furries Lá do Flash Geeks Que eu sei que saiu Mais um Já assisti E algumas coisas pessoais também Que eu ainda tenho que pensar Com mais detalhes Mas eu tenho ideias Entendeu? Eu não sei exatamente Quando e como Eu vou fazer Mas eu tenho ideias Pro canal sim E, bom No mais é isso Então É isso que eu queria dizer Basicamente Minha vida tá Meio que uma bagunça agora Tá cada vez mais difícil Conseguir inspiração E tempo Pra criar coisas E tá difícil conciliar, né? A coisa de Procurar emprego Na área de software Que eu faço O curso de TI, né? Eu faço O sistema de formação Com essa coisa de vídeos Ainda tô estudando A melhor maneira de Balancear essas duas coisas Na minha vida, entendeu? Essas duas paixões Que eu tenho Que é áudio E programação Então É isso No mais Só queria dar uma Atualização geral Pra vocês Do que tá acontecendo E espero que Nos próximos dias Posso voltar A produzir coisas Pra vocês Então Fiquem ligados aí Eu também vou ficar ligado Nas coisas Que vão acontecer Na minha vida E vamos ver No que vai dar Eu só quero deixar claro Que esse canal Não tá morto Ele só tá Um pouco esquecido Um pouco abandonado E sozinho E carente Como eu Tchau 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 Tchau